Jornal da Manhã. A Corda Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar. A Corda Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar. Ei, ei, ei. A Corda Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar. E o que que tem? Tem as fofocas da Juju. Juju. A simpatia da fudinha. Olha a fudica. E o indefetível microfone invisível do senhor Jalcio Cunha que capta até pensamento. Todo mundo a cantar. Ei, ei, ei. A Corda Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar. Agora falando do Brasil, diz aí. Ei, qualquer povo do Brasil. Ziu, ziu, ziu. A Globo você vai sintonizar. E bom. Bom dia, gente querida ligada na Globo, eu sou o Antônio Carlos desde pequenininho. E da agora até as nove horas da manhã. Vamos ficar juntos, juntinhos, curtindo todas, né? E vamos fazer um excelente programa de rádio. Você vai ficar bem informado, vai se entreter, vai se informar, vai se divertir. Fique ligado na Globo até as nove horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Padre Zezinho em terceira por nós. Peça a Deus pra abençoar a família brasileira. Abençoa, senhoras, famílias, amém. Abençoa, senhoras, famílias, amém. Abençoa, senhoras, famílias, amém. Abençoa, senhoras, a minha também. Tá todo mundo abençoado. Vamos movimentar a reportagem entrando em contato com o Yuri Tavares no Serviço Nacional de Meteorologia. Alô, Yuri, bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. Hoje, sábado de tempo parcialmente nublado. Aclaro com nevoeiro ao amanhecer na região sudeste. A máxima pode chegar a trinta graus. Na região norte, a previsão é de chuva em grande parte dos estados. Mesmo assim, a temperatura deve passar dos trinta e três graus. Sol com algumas nuvens em boa parte do nordeste. A máxima deve chegar aos trinta e quatro graus. Muito sol na região centro-oeste com máxima também de trinta e quatro graus. E tempo bom nos estados da região sul com máxima prevista de vinte e três graus. Antônio Carlos. Valeu, obrigado pelas informações. Seis horas e três minutos. Daqui a pouco, Edson Mauro no Rio de Janeiro. Maestro Ramos em São Paulo. Dupla boa, né? Com o noticiário esportivo. Hoje não tem julgamento. Alô, Monsanta. Grande Monsanta dorme o sono dos injustos. Deixa ele dormindo pra não atrapalhar, né? Jalço Cunha, tem informações esportivas aí, ó? O Sidorff estreia amanhã no Botafogo e a expectativa é de casa cheia. Ah, o holandês, né? É, o holandês, jogador holandês considerado um dos melhores da posição na história do futebol mundial. Torcida do Botafogo nunca comprou tanta camisa. Sidorff, o novo ídolo da torcida do fogão. Qual o nome do, qual o nome da camisa dele, né? A camisa dele, você vai ver logo, é surpresa, amanhã você vai, quando estiver aqui com a camisa do Sidorff. Ele não sabe, ele não sabe o nome da camisa do Sidorff. Como diz a Juju, daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco você conta. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Olha, vamos entrar em contato com Flávio Delgado, ele comanda a equipe de reportagem no Rio de Janeiro. Alô, Flávio, bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. Quais são as informações? A equipe da Globo já está a posto no departamento de jornalismo da Rádio Globo, hoje sobre a chefia de Cristiane Alves. Marco Antônio de Jesus faz um resumo dos principais acontecimentos da madrugada. Yuri Tavares traz as principais notícias do dia e Juliane Baixo toma conta de toda a cidade. O jornalismo destaca neste sábado, vinte e um de julho, matança na estreia de Batman. Jovem de vinte e quatro anos mata doze e fere cinquenta e nove ao abrir fogo em cinema nos Estados Unidos. A equipe de jornalismo da Globo está acompanhando tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. É isso, Antônio Carlos. Valeu, Flávio Delgado. Bom, e agora vamos aos destaques do noticiário Gelsio Cunho e o Carla De Lucas. Vamos lá, gente. Após sessenta e cinco dias de suspensão, filho de Ike Batista tem a carteira de motorista de volta. Tor Batista já pode dirigir de novo. Especialistas afirmam, além de fazer bem para a autoestima, o sexo pode ajudar a emagrecer. Uma hora de sexo, por exemplo, corresponde a quarenta minutos de corrida. Caixa Econômica Federal vai regulamentar bolões no país. Banco reconhece prática comum entre os brasileiros. Governo autoriza medicamento genérico e similar para uso veterinário. Em seu último teste antes da estreia na Olimpíada de Londres, a seleção brasileira de futebol derrotou a Grã-Bretanha. Apesar de fazer um gol, Neymar foi vaiado pela torcida. A partir de agora, brasileiros podem tirar a carteira de identidade de graça. E o Banco Central vai lançar na segunda-feira agora a nova cédula de dez e vinte reais. Com mais elementos de segurança para dificultar a falsificação. Hoje tem sorteio da Mega Sena e prêmio pode pagar onze milhões de reais. Valeu, valeu, Atatuma Boa aí, Jalço Cunha e Carla de Lucas com os destaques do noticiário na madrugada, né? Bom, e agora vamos entrar em contato com o Marco Antônio de Jesus. Marco Antônio de Jesus, bom dia! Bom dia, Antônio Carlos. Faz aí um panorama do que aconteceu de ontem. Temendo uma ação da delegacia anti-sequestro, bandidos libertam na zona oeste homem que havia sido sequestrado na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Em Cordovil, três homens em um carro roubado trocam tiros com a PM. Dois conseguiram fugir, mas um foi baleado e morto. Em Magé, na Baixada Fluminense, dois homens morreram após uma briga no bar. Um deles foi seguido até a porta de casa na praia de Mauá e morto com uma facada. Vizinhos da vítima lixaram o acusado. Antônio Carlos. Valeu, obrigado pelas informações. Marco Antônio de Jesus. Bota a música da Juju aí. Tá aí a Juju. Bom dia, menina. Bom dia. Porque esse é ouro nesse colar aí, né? Também. E quem que tá patrocinando você, hein? Meu amor. Brincadeira, hein? Olha o colar dela de ouro, pelo amor de Deus, hein? Ai, não olha muito senão ele escurece. E aí, Juju? Bom dia, né? Bom dia. Ele quer ver que é o grande destaque das fofocas de hoje. Vamos lá. Ah, gente, eu não aguento. Olha só. Homem apontado como namorado da mulher de Zezé de Camargo, deixou Zilu na mão. É, não é ele, não? Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco ela conta. O que que ela é? Mas o que que ela é? O que que ela é? Seis horas e sete minutos. Seis horas e oito minutos, né? Bom, e agora vamos rir, sorrir, gargalhar, logo no princípio do programa. No princípio do show do Antônio Carlos. Piada da hora. A primeira piada de hoje nos foi enviada pela nossa ouvinte, Valda Moreira, que mora no Rio de Janeiro, pra contar a piada da Valda, o nosso ator José Santa Cruz. Pega aí, Antônio Carlos. Aquela madame se hospedou num hotel de luxo e se encantou com frigobar, todo cheio de botões. A madame logo perguntou ao carregador de malas. Rapazinho, que troço sofisticado é esse? Como funciona esta coisa? Ah, é muito simples, madame. Minha senhora passa o seu cartão magnético aqui e escolhe a sua opção. Por exemplo, aperte o botão um para pegar um refrigerante. O botão dois para cigarros. Aperte o botão três para salgadinhos. E assim por diante. É o botão número sete, madame. Olha que tem o botão número sete, hein? Juju, qual o botão que o senhor escolheria, hein? Ela ri, ela ri, eu sei qual é o botão, né? Brincadeira, né? Bota, 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 bota a música do Carlos Mário. O seu nome é Mário, Carlos Mário. Bom dia da notícia. Amigo Carlos Mário, bom dia. Bom dia, Antônio. Mário, Carlos Mário, como é que está o tempo agora em São Paulo? Conta pra gente, meu amigo. Fala, tá bom o tempo, mas frio. Quantos graus, hein? Temperatura doze graus agora. Olha. Tem que botar a gazale na criança, viu? Tuca na criança, doze graus não é brincadeira, não, né? Meião, meião, tem que botar meião, né? Meião, meião na criança. Pra proteger, né? A movimentação nos transportes coletivos, metrô, três ônibus, tudo funcionando. Olha, daí sim, tudo certinho na capital, na grande São Paulo, o show do Antônio Carlos arrebentando a boca do balão. E aí o pessoal que é fã do show, canta sempre uma música que é sucesso nacional. Não, a música é sampa. Não, é sampa, não é, fica o segundo. O meu pai, então, qual é? Essa aqui, quem é que desperta meu sonho, o primeiro? A voz que encanta o Brasil, hein? Tem. Aê! 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 Obrigado, meu povo, obrigado, Santa Cruz, obrigado, São Paulo, bom dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. Ricardo Campeão, no Rio de Janeiro, alô, Ricardo Campeão, bom dia. Alô, Antônio Carlos, bom dia. E como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, meu amigo? Tempo no Rio de Janeiro, amanheceu parcialmente nublado, deve passar bom, o sol deve aparecer, temperatura dezoito graus, máxima hoje não passa dos vinte e sete. A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando. Até o momento, tudo funcionando sem problema. É isso aí, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, cidade maravilhosa. Seis horas e dez minutos, falar com meu filho Carlos Antônio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu querido pai, bom dia pra quem tá na Globo nessa manhã friazinha que é agora, baixou a bola aqui em BH, hein? Bença, bença pai. Deus te abençoe, meu filho, e te mantenha aí protegido por Deus e por todos. Amém, queridos, né? Graças a Deus. Eu ando pela rua, todo mundo assim, dá um beijo no teu filho, dá um beijo no teu filho. Obrigado. É uma coisa bonita, né? Isso é muito bom. Escuta, como é que tá o tempo agora em Belo Horizonte, hein? Pergunta quanto é que tá no reloginho. Quanto é que tá no reloginho? Tá frio, hein? Tem um embaçadão aqui na Serra do Curral, tá escuro ainda, né? Quinze graus e meio, dezesseis na Praça Sete. Tá um friozinho, né pai? Tá frio, agasalho na criança, né? Cumprida nela, né? É isso aí, né? A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, tudo funcionando. Graças a Deus, férias, né? Tem menos carro na rua, menos gente na cidade, mas, mas tem gente, né? Tem que olhar pra um lado, tem que olhar pro outro, né? Você decide se o fim de semana vai ser bom, hein? Mineiro não perde o show do Antônio Carlos, Mineiro não perde o trem. É isso aí, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais. Rádio Globo Oi, agora tá aí o Jocho com um homem de além, Paraíba, sem gravata, né? Sem gravata. Sem gravata. Sábado. Você tá progredindo, porque antigamente mesmo sábado, dia santo, feriado, cê vinha com gravata. Não, se tiver solenidade, aliás, tem. Tem, né? Mas como é sábado, eu deixei mais pra noitinho. É, é isso aí, né? Mas cê gostou do 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 pulover? Gostei do pulover não, isso é um blazer, né? É um blazer, é um blazer. É um blazer, tá? Quem que deu blazer pra você? Blazer que me deu foi a professora Natália, professora de português e francês. É mesmo. Bora no condomínio Ville Rondon, no Maracanã, perto da Mangueira, no Rio de Janeiro, que vai promover hoje uma festa julina e você tá convidado. Não vou não. Sob comando do síndico, Altamir Mizinho. É, olha aí. Altamir Sena, o Mizinho. Vai lá, vai lá. Vai lá, nos representa, nos representa. Olha aí, olha aí. Olha a cobra. Não tem medo de cobra? Não, não tem medo. Tem medo de cobra não, né? Nem a cobra venenosa? Claro que tem, né? A cobra venenosa é brincadeira. Claro que tem, mas o ideal é você ficar parado. Quando a cobra se aproximar, você fica parado. Eu vou sair contente. Eu vou sair contente. É brincadeira, né? Ficar parado com cobra, pode. Olha, recomendação de quem tem de cobra. Meu filho, o que você acha dessa atitude do jogador? Ah, foi mordido de cobra, né? Foi mordido de cobra, né? É isso aí. Qual é a notícia? Meu amigo Antônio Kajé, jogadora de basquete, foi cortada da seleção brasileira, porque levou o namorado para o quarto. A Isiane explicou na noite de ontem o motivo que a levou a ser cortada da seleção brasileira de basquete. Basquete feminino. Sem responder a nenhuma pergunta, a jogadora fez um pronunciamento lendo em seu celular. E chegou as lágrimas ao pedir desculpas às companheiras e à diretora da seleção feminina, a famosa Hortência, e ao pedir uma nova chance para seguir no time. Vai ser difícil ser perdoada. De acordo com a jogadora, o ato de disciplina citado pela Confederação Brasileira de Basquetebol foi para dispensá-la da seleção, foi o fato de ela ter levado durante algumas noites o seu namorado para dormir na concentração da seleção. Está errada, está errada. Agora você vai perder uma grande jogadora por causa disso aí? Acho que tem que arranjar uma maneira de puni-la de outra maneira. Outra coisa, quantos jogadores já levaram mulheres para a concentração e não foram punidos. Mas não pode, não pode levar. Agora, é o tal negócio. Não, porque daí amanhã abre o precedente e o outro a levar. Mas já abriram quando não puniram os jogadores. É porque é mulher, mulher não pode de nada. Brincada, coitada da moça, hein? E amor, amor é uma coisa boa, a trata fica mais bem disposta, né? O microfone invisível está onde hoje? O microfone invisível acompanhando aí o início de nova manifestação para salvar o Flamengo, salvar o Mengão. Será que dá para salvar? Segunda divisão. Vou apertar, vou apertar. Flamengo! Flamengo! Eu quero saber como é que essa música do Tufão, eu quero saber se é boa, que o Antônio Carlos pode colocar para cantar. Geralcabão pro alto, e também só Tufão, só Tufão, só Tufão, pra levantar o Mengão, só Tufão, só Tufão, pra levantar o Mengão. Ele vem da Avenida Brasil, cheio de disposição. Geralcabão pro alto, gritando, é só Tufão. Ele vem da Avenida Brasil, cheio de disposição. Cê quer levar o Tufão também com a Rigudo. Quer levar o Tufão pro alto, de repente né rapaz? Já pensou ele e Adriano? Duplo hein? Adriano e Tufão vai salvar o Mengão. Acaba, acaba, contigo. Brincadeira. Daí a pudica a nossa produtora Aldenora Santos, sempre elegante ultimamente, tá, tá, tá exagerando aí. É o frio. É o frio. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Bom dia, né? Muito bom dia. Dormiu com Anjos e Santos na enorme cama da fé, né? Graças a Deus. Isso é bom, né? A simpatia que cê vai ensinar hoje, qual é? Daqui a pouco, minha amiga? Diga lá. Safado, cachorro, sem vergonha. Simpatia hoje. Pra quê? Especialmente dedicada a mulher. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra o maridão deixar de ser mulherengo. Ah, bom, ela esqueceu, ela esqueceu o que ia falar. Esqueceu o que ia falar. Esqueceu o que ia falar. Olha o Alzheimer, né? Não. Cuidado com Alzheimer. Mulherinho. Olha o irmãozinho. Olha o irmãozinho. Ele quer pegar a gente. Cuidado aqui. Cuidado. Quer dizer que simpatia pra... Simpatia para o marido deixar de ser mulherengo. É porque tem, tem, tem homem sem vergonha. É isso aí. E agora a Zora Honar, a maior astrologa do país. Bom dia, Zora. Tudo bem com você, querida? Bom dia, Antônio Carlos. Meu querido Toninho Malvadeza, bom dia. Minha querida. Ouvintes da Rádio Globo, bom dia. Bom dia, né, minha querida Zora Honar? Sábado, vinte e um de julho, pensamento de hoje, qual é? Para conhecermos os amigos, temos que passar pelo sucesso e pela desgraça. É verdade. No sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade. É por aí, né? Confúcio. Confúcio disse, olha, sabia tudo esse cara, hein? É, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. A dupla que um dia vai ser sucesso. Verônica Guimarães e Ricardo Campilo, ouvidores do programa. Eles ouvem no telefone e contam no microfone. Na produção do show do Antônio Carlos. Mário Duarte em São Paulo. Ana Clara Ferrari, uma máquina a serviço da comunicação em Minas Gerais. Carla de Lucas, no Rio de Janeiro. Apudica, o Denora Santos, botando ordem na zona e na sonoplastia. Julinho em Minas Gerais. Grande Julinho. Monofre Favoto em São Paulo. É um mestre a nosso Favoto, né? Com o Daniel ali na assessoria, né? Grande Daniel também. E o Toninho Malvadeus aqui no fundo, no fundo. É o Toninho Bondade. Atenção Brasil, vai começar o show. Rádio Bobô, Antônio Carlos. Mas hoje é sábado, é dia de você faz o final da história. Você decide. Um tema sugerido pelo público ouvinte do nosso programa, radiofonizado pela nossa competentíssima produtora, Carla de Lucas. Como é que é a história de hoje, minha amiga? É o drama de uma mulher que por qualquer motivo apanha do marido, mas é apaixonada por ela.